Oito horas e cinquenta e três minutos, estamos de volta com o TVMA News desta sexta-feira. Muito obrigado a você que chega agora à telinha da TVMA. O repórter Fernando Palmeira vai mostrar pra gente agora uma ação da casa aberta. Vamos ver tudo então com ele, Fernando Palmeira. Os braços abertos de Jesus Cristo sempre foram vistos por todos nós como portas abertas para Deus. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias abre também suas portas para todos os cristãos da igreja ou de outras religiões. Vamos saber mais detalhes sobre a importância desse momento em que essa religião abre os braços para todo cristão. Estou aqui pra gente conversar com o líder eclesiástico Cláudio Leão e que nos faz esse convite e nos diz a beleza de abrir as portas para todos em geral. Pois é, bom dia Fernando, bom dia a todos os seus telespectadores da TVMA. Será um evento muito importante amanhã que iremos fazer das 10 da manhã até as 17 horas, chamado Casa Aberta, onde convidamos todas as pessoas aqui de Alagoas, de Maceió a participarem desse evento. Será um evento bem importante onde mostraremos todas as nossas práticas, doutrinas, ensinamentos para os jovens, crianças e adultos. Teremos também a oportunidade de mostrar o trabalho que a igreja desenvolve com relação ao centro de autossuficiência que encaminha jovens para o primeiro emprego. Vamos ter também uma sala onde vamos mostrar a importância da história da família, onde cada pessoa que for lá pode ter a oportunidade de começar a fazer a sua história genealógica. E aí teremos essa oportunidade. E cada pessoa que for lá participar vai ter a oportunidade de conhecer em cada sala esses ensinamentos que a gente pratica na igreja. Pois é, e como filosoficamente diz a maieutica, a autossuficiência é conhecer a si mesmo enquanto ser humano, entender o trabalho e o que é feito pelos membros missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sim, nós teremos lá os missionários que irão ensinar e falar sobre a obra missionária da igreja. Nesse centro de autossuficiência nós iremos ensinar também sobre a autossuficiência temporal, a importância dos jovens, das pessoas que querem melhorar o seu emprego, o seu trabalho, e também esse centro de história da família. E mais outras oportunidades e salas que irão mostrar às pessoas o que todas as práticas nós fazemos como igreja cristã aqui em Alagoas, no Brasil e no mundo. Nós temos missionários no mundo inteiro, aí mais ou menos uns 80, 90 mil missionários. Aqui em Alagoas também temos pelo interior e aqui em Maceió várias duplas trabalhando. Mas o objetivo é isso aí, é abrir as portas, convidar as pessoas de Maceió a participarem amanhã. Estaremos abertos das 10 da manhã até as 17 horas mostrando todo esse trabalho. E todos estão convidados. Pedimos a participação para que conheçam e venham ter a alegria de sentir e conhecer mais sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E nesse sábado nós teremos um templo específico, um local específico? Sim, nós estaremos na sede da nossa igreja, lá na Avenida Santa Rita 247, vizinho ao Instituto da Visão, no Farol. Fica lá, ali próximo ao Praça Centenária. Bom, temos telefone que é o 99325-2339 e qualquer outro canal que você queira também passar para a comunidade, fica à vontade. Sim, nós temos o telefone 3221-7739. Temos também, se alguém quiser pesquisar a localidade, pelo site da igreja, que é o www.lds.org, que tem alguns links que mostram os locais, os endereços e contatos da igreja nesse local. Beleza, convite dos melhores. Nós estamos aqui passando através de todas as igrejas de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Chegar a Deus é importante, principalmente nesses momentos de tantas dificuldades, de tantos problemas que nos envolvem. Então, essa é a grande oportunidade de você conhecer mais uma igreja que oferece aí momentos de muita fé, de muita reflexão para uma melhor qualidade de vida material e espiritual. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da Organização Ardão de Mello, no canal 25 da NET. Muito obrigado ao Fernando Palmeira. O Fernando resumiu de uma forma brilhante. Parabéns também ao pessoal da igreja por essa iniciativa tão bacana. Olha, quero trazer uma notícia aqui em primeira mão. O nosso estagiário-chefe, Tiago César, avisa que já vai voltar de férias. Segunda-feira ele estará em nossa companhia. Está acompanhando o nosso programa pela internet, direto de Onolulu. E volta na segunda-feira. Um beijo para você, Tiago. Sucesso, bom trabalho a partir de segunda-feira. E por falar em trabalho, você que está aí sem trabalho tem oportunidade. E quem traz todos os detalhes é ele, Fernando Palmeira. No País do Desemprego, a palavra de ordem é oportunidade de emprego. Nós estamos aqui no Cine do Centro de Maceió, que fica no Shopping Popular Nossa Senhora de Fátima, para falar dessas oportunidades. Olha, o Cine está com uma oferta de nada menos de 310 empregos para você. Vamos saber detalhes, quais as áreas que você pode se habilitar. Vamos aproveitar que você está aí desempregado. E agora falo com Camila Limeira, diretora de trabalho e emprego do Cine, do Cine Maceió. E aí, Camila, boa oportunidade, boas oportunidades. Vamos dar essa orientação, dar esse recado, chamar a atenção daqueles que estão desempregados. Isso mesmo, Fernando. É importante que cada candidato que não tenha cadastro aqui no Cine Maceió, que fica aqui no Shopping Popular no Centro, venha fazer o seu cadastro munido de toda a documentação necessária, CPF, RG, comprovante de residência e a carteira de trabalho. Então, não pode esquecer da carteira de trabalho também. E aí, faz o seu cadastro. Quem já tem, mas está com algum número desatualizado, número de telefone ou até o mesmo e-mail, é preciso vir aqui na sede do Cine Maceió e fazer também a sua atualização. E aí você vai sim estar podendo concorrer a todas as vagas que existem no nosso banco de dados. E aí, Fernando, são vagas em diversas áreas, área administrativa, de restaurante, de cozinha, auxiliar de cozinha. Temos vaga para cabeleireiro, enfim, são várias as oportunidades. Fica de fora quem quer, né? Então, assim, é importante que também os candidatos, Fernando, se atentem também a focar numa área específica. Sim, Camila, mas por que você está falando isso? Faz a diferença? Faz, sim. Porque o empregador, quando ele nos procura, ou quando a gente procura o empregador para estar fechando parceria, o que é que ele pede? Ele pede um profissional com a área específica. Estou precisando de um cozinheiro, ó, preciso de um cozinheiro que tem experiência de um ano ou de dois anos e que tenha experiência também com chapa ou que tenha experiência com comida japonesa. Então, é preciso, gente, se qualificar na sua área de atuação. Nunca é demais, Fernando. É, e é isso que a gente fica imaginando. Você está apto a vir aqui, se habilitar a preencher uma dessas vagas. É muito importante essas observações que você faz. O número de vagas, consideravelmente, é bom. O número 310 em média. E aqui várias áreas, áreas técnicas, industriais e tudo isso que você já disse e muito mais. As informações, mais diretamente, se podem obter através de telefone, de e-mail, pela internet, diz aí. Então, existem duas formas. Quem quiser ligar aqui para o Cine Maceió, que é o Cine da Prefeitura de Maceió, é o 3315-6205. Repetindo, 3315-6205. E também mais detalhes com todas as vagas disponíveis. Vocês vão encontrar no site da Prefeitura de Maceió, no link da Secretaria de Trabalho, que é quem administra o Cine Maceió, o órgão que administra. Então, você vai acessar maceió.al.gov.br e lá no canto direito da página tem os links de todas as secretarias e você vai clicar no link da Secretaria de Trabalho e vai poder conferir não só as ações do Cine Maceió, mas também como de todas as outras áreas, de todos os outros setores da Secretaria Municipal de Trabalho. Está faltando emprego? Está. Mas essas oportunidades são imperdíveis. Fique atento. Venha aqui tomar todas essas informações. Fica. É bom repetir. Shop popular. Fica aqui na Praça de Odoro. Esquina com o Teatro de Odoro. Bem pertinho. É fácil. Ainda tem, como o Chico gostou de subir, na escada rolante nova. Funcionando. Para você chegar, acessibilidade, tem elevador, tem tudo isso para você se elevar cada vez mais na vida. Aqui do Shopping Popular, Nossa Senhora de Fátima Cosimar de Chico Nogueira. Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização. Arnodo Melo no canal 25 da NET. Mais uma vez, obrigado ao Fernando Palmeira. A gente vai fazer um rápido intervalo e eu volto já já com as notícias da Gazeta Web. Ainda tem os pitacos do Alexandre Lino. Muita informação para você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho